Olá, vamos iniciar hoje a discussão do capítulo 12 do Capital, do volume 1 do Capital. Capítulo este que se intitula Divisão do Trabalho e Manufatura. Como fizemos em outras oportunidades, vamos expor progressivamente este capítulo, respeitando, inclusive, os sub-itens adotados por Marx. Na sessão de hoje, vamos nos debruçar sobre o item 1, que Marx intitula a dupla origem da manufatura. Lembrando que manufatura é aquele período que antecede a grande indústria, mas sem o qual a grande indústria não poderia existir. Do mesmo modo que não existiria a manufatura sem a acumulação primitiva do capital, como foi discutido por Marx no capítulo da acumulação primitiva. Marx inicia esta discussão observando que a cooperação fundada na divisão do trabalho assume sua forma clássica na manufatura, que, enquanto forma característica do processo de produção capitalista, estende-se da metade do século XVI até o último terço do século XVIII. Observemos que Marx está colocando aqui, de início, a ideia da cooperação. É um tema que ele vai discutir também no capítulo 11 do Capital. Com isso, ele quer indicar o quê? Que a produção do capital se faz fundamentalmente através de um determinado processo cooperativo entre os trabalhadores. Processo este no qual se busca extrair a rentabilidade média de um trabalhador, buscando desenvolver nele uma certa habilidade geral e uma habilidade média, de tal modo que possa ser produzido o valor. A mercadoria, ela seja realizada dentro de um tempo de trabalho socialmente necessário e não dentro de um tempo de trabalho qualquer. Contudo, a manufatura ainda não é o momento mais avançado de desenvolvimento da sociedade capitalista. É apenas um estágio que conduzirá à grande indústria. Portanto, há aquele momento em que a habilidade manual será cada vez mais transferida para a máquina. Deste modo, retomando aqui a passagem de Marx, a cooperação fundada na divisão do trabalho assume sua forma clássica na manufatura, que, enquanto forma característica do processo de produção capitalista, estende-se ela à manufatura da metade do século XVI até o último terço do século XVIII. Marx prossegue observando que a manufatura, enquanto sistema cooperativo de produção, ela surge de dois modos básicos. No primeiro modo, reúnem-se numa mesma oficina, portanto, em uma mesma unidade produtiva, sob o controle de um mesmo capitalista, portanto, aquele que é o dono do capital, trabalhadores de diversos ofícios, forças de trabalho distintas. Trabalhadores estes independentes, independentes no sentido de que, anteriormente, eles desenvolviam as suas atividades sem estarem confinados em um espaço de produção. Além do que, cada um desenvolvia autonomamente a produção daqueles valores que seriam transformados em mercadorias. No primeiro caso, no primeiro modo de existência da manufatura, portanto, reúnem-se numa mesma oficina, sob controle de um mesmo capitalista, trabalhadores de diversos ofícios, independentes, autônomos, por cujas mãos têm de passar um produto até seu acabamento final. Aqui é importante a ideia de ofício. O que é um ofício? É um trabalho que exige habilidades específicas. A tendência da produção capitalista, sobretudo com a grande indústria, é dissolver o ofício, transformar aquele trabalhador detentor de um determinado saber especializado em um trabalhador unilateralizado. Portanto, um trabalhador confinado à existência de uma única e simples atividade. Mas, neste momento da manufatura, ainda predomina o ofício, a habilidade manual daqueles velhos artesãos que exerciam anteriormente sua atividade de maneira independente, mas que agora passam a vender a sua força de trabalho para o capital. E estes diversos ofícios atuam de tal modo que, por suas mãos, tendem a passar um produto até seu acabamento final. vários ofícios operando conjuntamente na produção de uma determinada mercadoria, onde cada ofício exibe, exibe e executa a sua habilidade para a confecção daquela mercadoria na sua totalidade. Marx cita o exemplo de uma carruagem. Uma carruagem, por exemplo, era o produto total de trabalhos de um grande número de artesãos independentes, cada um com as suas habilidades, contribuindo para que a carruagem fosse feita e, portanto, resultasse em um produto final. A manufatura de carruagens, prossegue ele, reúne diferentes artesãos numa oficina, onde eles trabalham simultaneamente e em colaboração mútua. Esta forma de cooperação avançou sofrendo uma modificação essencial. E isso significa que o capital foi controlando cada vez mais o processo de trabalho. Esta forma de cooperação avançou sofrendo uma modificação essencial. Aos poucos, o costureiro, o ferreiro, o coreiro, aquele que lidava com o couro, etc., na fabricação de carruagens, perderam a possibilidade de exercer seu antigo ofício em toda a sua amplitude. Isso significa o quê? Significa que, progressivamente, estes trabalhos parciais foram sendo cada vez mais desqualificados, cada vez mais simplificados, de tal modo a não exigirem mais a artesania. Assim, a atividade, antes rica, pois dotada da posse da artesania, tornou-se unilateral. Portanto, o trabalhador da manufatura passou a desenvolver a atividade para a qual foi contratado em uma esfera restrita de atuação. Desse modo, se, originalmente, a manufatura de carruagens resultava da combinação de ofícios independentes, de habilidades independentes, de conhecimentos específicos independentes, pouco a pouco, ela se transformou em divisão da produção de carruagens em suas diversas operações específicas. Processo no qual cada operação se cristalizou, se materializou, se solidificou como função exclusiva de um trabalhador, trabalhador este cada vez mais desqualificado. E sua totalidade, portanto, a totalidade da mercadoria, executada pela união desses trabalhadores parciais cada vez mais desqualificados. O segundo modo pelo qual se constitui a manufatura, diz Marx, é o oposto ao primeiro. Neste segundo modo, muitos artesãos que fabricam produtos iguais ou da mesma espécie são reunidos pelo mesmo capital, simultaneamente, e na mesma oficina. e cada um desses artesãos produz a mercadoria inteira, executando sucessivamente todas as diversas operações requeridas para a fabricação. No primeiro caso, cada artesão realiza uma parte da mercadoria. Neste segundo caso, cada artesão realiza a totalidade da mercadoria. Claro que isso depende do tipo de mercadoria que precisa ser realizada. no caso de uma carruagem, exige-se a parcialização dos trabalhos específicos do artesão. No caso da fabricação de um relógio, um artesão pode realizar aquela atividade do início até o final. Em um primeiro momento, diz Marx, ele, o trabalhador, continua a trabalhar conforme seu antigo modo artesanal. Porém, circunstâncias externas logo fazem com que a concentração dos trabalhadores no local e a simultaneidade de seus trabalhos sejam utilizadas de outro modo. Essas circunstâncias externas são o controle do trabalho pelo capital. O trabalho de autodeterminado passa a ser um trabalho hétero-determinado, determinado de fora, determinado por um outro que não o trabalhador, portanto, o capitalista. A produção de mercadorias sob o controle do capital, que passa a reger esse trabalho hétero-determinado, a produção de mercadorias sob o controle do capital exige que uma quantidade maior de mercadorias acabadas seja fordecida num determinado prazo. Portanto, não se produz no ritmo que o trabalhador individual antes estabelecia. Agora, existe um tempo social médio de produção que precisa ser respeitado a fim de que o capitalista possa extrair a sua mais-valia. A produção de mercadorias sob o controle do capital exige que uma quantidade maior de mercadorias acabadas deve ser fornecida num determinado prazo, num determinado tempo de trabalho social médio. e a divisão do trabalho estruturada pelo capital favorece a execução deste prazo, deste tempo de trabalho social médio, como é possível de ser verificado, por exemplo, na discussão que Marx realiza no capítulo 11 do capital que trata sobre a cooperação. Assim, Doravante, em vez do mesmo artesão executar as diversas operações numa sequência temporal, elas passam agora a ser separadas umas das outras, isoladas, justapostas espacialmente, sendo cada uma delas confiada a um artesão diferente, executadas ao mesmo tempo pelos trabalhadores em cooperação. é lógico que esta divisão do trabalho para o capital apresenta vantagens e por apresentar vantagens esta forma de divisão social do trabalho e mesmo de divisão técnica do trabalho, ela se cristaliza, ela se ossifica, ela se materializa gradualmente numa divisão sistemática do trabalho e se materializa de tal modo que do produto individual de um artesão independente, aquele que faz várias coisas, a mercadoria converteu-se no produto social de uma união de artesãos em que cada um executa continuamente apenas uma e sempre a mesma operação parcial que vai ser cada vez mais desqualificada, cada vez mais simplificada. Portanto, o modo de surgimento da manufatura, aquele período onde a produção ainda depende da habilidade manual, o modo de surgimento da manufatura a partir do artesanato é, portanto, duplo. Por um lado, parte da combinação de ofícios autônomos e diversos que são privados de sua autonomia progressivamente e unilateralizados, até o ponto em que passam a constituir meras operações parciais e mutuamente complementares no processo de produção de uma única e mesma mercadoria. por outro lado, parte da cooperação de artesãos do mesmo tipo decompõe o mesmo ofício individual em suas várias operações particulares, isolando-as e autonomizando-as até que cada uma delas se torne uma função exclusiva de um trabalhador específico. é aquilo que Taylor irá posteriormente explorar, desqualificar cada vez mais o trabalho a fim de que a força de trabalho seja colocada cada vez mais sob controle do capital. Por um lado, diz Marx, a manufatura introduz a divisão do trabalho num processo de produção ou desenvolve a divisão do trabalho já existente. Por outro, ela combina ofícios que até então eram separados. No entanto, seja qual for seu ponto de partida particular específico, sua configuração final, ou seja, a configuração final do trabalho sob a manufatura é a mesma. Um mecanismo de produção cujos órgãos são seres humanos, são a força de trabalho, habilidade manual. Na divisão do trabalho na manufatura, a análise do processo de produção em suas fases particulares coincide plenamente com a decomposição de uma atividade artesanal em suas diversas operações parciais. Ou, por outras palavras, cada vez mais o artesanato vai sendo suprimido e vai dando lugar a um trabalhador unilateralizado desqualificado, que realiza apenas as atividades mais simples, monótonas, repetitivas e cansativas, como dizem Marx e Engels no texto do Manifesto do Partido Comunista. Composta ou simples, a execução permanece artesanal e, portanto, continua a depender da força, da destreza, da rapidez e da segurança do trabalhador individual no manuseio de seu instrumento. Isto quer dizer que o capital continua dependendo, seja o trabalho qualificado ou desqualificado, da habilidade manual, das forças corpóreas mais gerais do trabalhador. O trabalho artesanal, portanto, permanece sendo a base artesanal no sentido de que, dependendo da habilidade manual, o trabalho artesanal permanece sendo a base e esta base técnica limitada exclui uma análise verdadeiramente científica do processo de produção, pois cada processo parcial que o produto percorre tem de ser executável com o trabalho parcial artesanal. Portanto, não dá para saber efetivamente se aquele trabalho está sendo realizado dentro do tempo de trabalho social médio necessário, exigido pelo capital, ou se o trabalhador, como diria Taylor posteriormente, está fazendo cera ou não. Isto coloca para o capital a necessidade cada vez maior de transferir a habilidade do trabalhador, mesmo que seja aquela adquirida pela simplificação do trabalho, para a máquina. é justamente porque a habilidade artesanal permanece como a base do processo de trabalho, do processo de produção, que cada trabalhador passa a dedicar-se exclusivamente a uma função parcial, e sua força de trabalho é, então, transformada em órgão vitalício dessa função parcial. Lembrando que força de trabalho é aquela energia física e mental que todo indivíduo possui. Esta força de trabalho é confinada a uma atividade a mais reduzida possível, tornando-se vitalícia para o trabalhador, vitalícia no sentido de que não resta outra alternativa para o trabalhador, senão a de realizar um trabalho desqualificado. Por fim, esta divisão do trabalho é um tipo particular de cooperação, e várias de suas vantagens resultam da essência geral da cooperação, e não desta sua forma particular. Feitas estas considerações, Marx entra no item 2, que é o trabalhador parcial e sua ferramenta. Porém, a discussão deste item 2 deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem suas considerações positivas e negativas, assinem nosso canal e continuemos aqui resgatando textos clássicos e trazendo à reflexão estes textos para a formação das futuras gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima! tchau! 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 Tchau!